Estão pedindo muito no chat da live Pra vocês, meninas Tem uma galera Eu vou viver Deixar o tempo passar Mas fecho meus olhos E ainda vejo o seu olhar Você se foi E deixou a solidão O sol se escondeu E levou você de mim Oh não Não sei onde está você Oh não Eu tenho que te esquecer Só por amor Amor Não posso te prender Eu vou seguir No instante No instante tudo mudou O retrato se foi Só a sombra Eu tenho que te esquecer Só por amor 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 Não posso te prender Eu vou seguir Pra sempre E você E você Só por amor Eu vou seguir Por amor Que lindo Que lindo Amor Amor Amor